Ora, aqui está quem é maior do que Jonas, hoje na primeira leitura nós compreendemos tudo aquilo que Jonas foi para Nínive, diante de toda a dureza do coração de Nínive e diante de tudo aquilo que Nínive estava destinada, Jonas foi um sinal de misericórdia para o seu povo, ele através das penitências, do jejum, através da abstinência como fica tão claro para nós na palavra de Deus, levando o povo de Nínive, Jonas proclama um jejum e ajuda o povo a se penitenciar e nessa penitência coletiva de Nínive nós entendemos claramente como Nínive é salvo, o evangelho de Lucas e o evangelista Mateus vai nos ajudar a fazer uma releitura de toda essa passagem de Nínive, mas como nós acabamos de salmodear, o Senhor, o Senhor é quem faz acontecer na nossa vida a sua misericórdia, o Senhor é quem faz acontecer na sua vida a grande graça da reconciliação, como ontem ainda éramos lembrado na beleza de rezarmos a oração que o Senhor nos ensinou, para que a oração que o Senhor nos ensinou seja de fato uma verdadeira oração e seja uma oração eficaz, nós precisamos em tudo praticar a grande graça do perdão, da reconciliação. agora meus irmãos e minhas irmãs, nos é apresentado aquele que é maior do que Jonas, se Jonas foi sinal da aliança da misericórdia divina com os Ninivitas e Deus, oxalá que Jesus é na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, porque Ele é a própria misericórdia do Pai, o Filho do glorioso São José, o Filho da bem-aventurada Virgem Maria, o Menino Deus nascido na Sagrada Família de Nazaré, aquele a quem nós estamos olhando nesse mês de março, com o olhar do glorioso São José, como sustentáculo das nossas famílias, por que que São José é este sustentáculo das nossas famílias, por que que São José é este homem poderoso, como nos ensina muitos santos da igreja, e como nós aprendemos da boca de Santa Teresa, uma oração ao glorioso São José conhecido por nunca ter falhado, podemos hoje fazer a semelhança a esta oração de São José, se de um lado temos Jesus, que é maior do que Jonas, e que é capaz de ser na nossa vida, essa aliança de amor, para que a misericórdia de Deus seja instaurada nos nossos corações, nós lembramos da grande oração de São José, apresentado por Santa Teresa, por nunca ter falhado, olha aí meus irmãos e minhas irmãs, que graça, são promessas que nós escutamos, são promessas que nós guardamos no nosso coração, são promessas dos céus que invadem a nossa alma, para que nós possamos ter a grande certeza do grande poder de Deus na nossa vida, e de que as muralhas cairão, a grande certeza de que nós estamos nas mãos de Deus, a grande certeza de que nós vivemos quando nós nos colocamos totalmente em Deus, circula nesses dias pelas redes sociais, uma oração terça dos homens, muito bonita, hoje quarta-feira, dia de São José, fazendo memória aos homens, a Polônia em joelho, rezando pela Ucrânia e pela Rússia, com o rosário nas mãos como o gesto de Jonas é repetido nos tempos de hoje, e quando nós nos convencemos do poder da oração, como nós somos capazes de enxergar as saídas para a nossa vida, por isso meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo forte do cerco na nossa comunidade, nesse tempo forte que estamos vivendo às vésperas de começarmos no dia de amanhã, a novena ao glorioso São José, hoje nesse terceiro dia do nosso cerco de Jericó, a grande recomendação dos céus para nós é simples e clara, se nós nos mortificamos, se nós lutamos, se nós nos preenchemos das coisas maravilhosas dos céus e somos capazes de enxergar Deus, nós encontramos todas as respostas para a nossa vida, porque se Jonas foi sinal de Deus para os ninivitas, oxalá a grande graça que a família de Nazaré, que a Sagrada Família é para todos nós, por isso São José sustentável das nossas famílias, Deus, porque aqui está quem é maior do que Jonas, próprio Filho de Deus gerado no seio da Sagrada Família. Olá meu irmão e minha irmã, eu tenho um aviso muito importante para você que nos acompanha pelas redes sociais e a internet. É com muita alegria que inauguramos a área de membros do Santuário Basílica Sagrada Família, uma novidade que criamos com muito carinho para você que é fiel e tem sede por orar conosco através dos meios de comunicação. Essa conquista é fruto de muito trabalho, dedicação e oração. Invista um minuto do seu tempo agora. Clique no botão abaixo e saiba como se tornar um membro. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela.